E aí, Delícia? Solta, solta, solta o som! Segunda-feira na tela do Taí para Todos, eu não entro enquanto eu não ouvir o som. E aí, Delícia? Boa tarde, 13 horas e 30 minutos e inicia mais um Taí para Todos aqui na tela da Band. Olha só, o nosso tema de hoje é moda na melhor idade. Por isso, ela é de volta, a nossa produtora de plantão, Michele Haruei. E Tiago Trindade, o maquiador mais conhecido como Loiusco. Não é isso? Ah, a gente gosta desse perco. Tem abraço? Tem, tem? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Joga aí, vamos ver. Olha, Vini, que delícia! Aniversário sábado, foi aniversário do Vini, sábado. Vini Santana, que é um maquiador também, está sendo um dos pupilos do Flávio Lavini. Esse menino, eu já estou sabendo desse bafão. Gostei. Parabéns para você. Um sorriso maravilhoso. A sobrancelha é arqueadíssima, né? Olha só, olha só o aniversário também do filmmaker Lucas Cunha. Trabalha com a equipe do Júnior, do Júnior. Júnior Delícia. Júnior. Júnior MP. Beijo, 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 beijo. Esses meninos são umas delícias. Grandes profissionais. Parabéns para você. Beijo grande. Tem mais? Quem que é? Aniversário hoje da Regina Lúcia Conceição Elias, da cidade de Valença. Beijo, beijo. Muita paz, muita saúde para você, tá bom? Beijo na sua alma. Tem mais? Olha só que chique. Olha a Paula, aniversário da influência Paula Duarte, fazendo aniversário. Vê se manda bolo, criatura. Pelo amor de Deus, você é praticamente de casa. Larga do seu ó. Manda bolo para a gente que a gente gosta. Paula, beijo. Muita saúde para você, tá bom? Muitas felicidades mesmo. Ó, a área socialite, Sônia Saad Martins, também da cidade de Volta Redonda, também está fazendo aniversário. Já veio um composê, deixa eu me aproximar, que fez a coisa assim de um e-charpe no composê com a blusa. Eu gosto, eu gosto das finas, você sabe disso, né? Parabéns para você, delícia. Beijo. Ó, verão, toda a sua lancha lá em Angra, tá? Já vou avisando. Ih, tem um recadão aqui, ó. Olá, queridíssimo. Mais uma vez, agradeço o seu recadinho no meu aniversário do dia 15. Fiquei super feliz. Mas estamos tristes por não poder realizar a festa dos 15 anos da minha neta Sofia. Mas já estava tudo planejado para o dia 29, segunda-feira. Peço, por favor, só mandar um recadinho para minha neta Sofia. Mendes, lindíssima, muito estudiosa e toda a família a ama. Muito e desejar mil felicidades a ela. E um futuro brilhante, que Deus abençoe ela e os seus pais Sofia e Luciane e Cláudio, conhecidos, bem queridos da sociedade. Vão adiar a festa. Roseli Ecta, da Cidade de Volta Redonda. Ética? Não. Roseli Ética, da Cidade de Volta Redonda. Então tá aqui o recado. Beijo, 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 beijo. E quando tiver a festa, já sabe. Só convidar meu corpo que eu tô entrando aí. Tá bom? Tem mais aí? Não? Ah, então agora não tem mais. Não tem. Nós já temos, sabe o quê? É imagens dos looks e maquiagem. Então já solta aí que nós vamos saber o que é que eles separaram. Vamos lá. Quem que vai falar primeiro? Ó, para aí, para aí, para aí, para aí. É isso mesmo? É Constança Pascolato? Isso. Do lado de cá? Você pegou pesado agora, criatura. Pegou pesado. Constança Pascolato. Então comenta aí, porque aqui é um pet puro e deve ser cocô chanel, obviamente, não é isso? Eu escolhi a Constança Pascolato porque ela é um ícone de estilo, né? Muito, né? Muito. E acho que fala exatamente dessa faixa etária que a gente vai comentar hoje. Então, assim, ela eu acho que é uma influência, sabe, dessa geração. Aliás, eu acho que ela não é nenhuma influência, né? Eu acho que ela é a papisa, né? Sim. Quando se fala em moda, né? É difícil você chegar... Bom, eu, nesses 30 e poucos anos já de colorismo social, mexendo com moda, fazendo desfile, apresentando desfile, fazendo vitrine, eu desconheço alguém que chegou num topo como Constança Pascolato. Desde a minha época de Fashion Rio, de cobrir o Fashion Rio, essa mulher quando chegava fazia uma ruaça total. Todo mundo queria uma foto, todo mundo queria um pouco de tudo. Eu acho que ela é a Anna Wintour, né, do Brasil. Isso, é. Eu acho que ela é isso. É verdade, é verdade. E eu gosto muito do estilo da Constança porque ela sempre está muito confortável. Ela sempre está chique, porém confortável. Eu acho que isso que é o chique hoje em dia, sabe? Você estar confortável. Fala um pouco aqui dessa do Pet Pool aqui. Essa aí é uma blogueira, uma influencer, né, de Londres. Outra coisa também, já mexendo aqui no cabelo, deixa eu inserir ele aqui um pouquinho, que os cabelos todos têm uma luz. O dela já tem um lado ali que ela fez uma mecha preta, não sei se foi uma mecha preta ou se foi uma branca. Mas a Constança também está com uma grande iluminação no cabelo também, não é isso? Isso acabou ficando muito moda na época do Diabo Veste Prada, aquele cabelo muito branco. Justamente, faz lembrar mesmo o look, né? Para não deixar todo branco, ela sempre deixava isso bem marcado, acabava dando uma iluminação maior no rosto, chama muita atenção para a parte do rosto também. Fica bem bonito. Fica bonito, gostei. Acaba de falar aqui do Pet Pool. Então, é um look que é uma estampa tradicional, porém numa linguagem mais moderna, né? Então, assim, já pensa, ah, é a vovó, vai usar, é uma estampa super tradicional. Então, assim, é uma releitura. É uma releitura tanto da estampa, quanto da modelo, da pessoa que está vestindo e quanto da modelagem do look também. Eu, pessoalmente, dou nota mil para todos esses dois modelos aqui. Eu também amo. Não tem como, né? É lindo, lindíssimo. Só para a próxima imagem aí. Vamos ver a próxima que ela reservou. Vamos lá. Ó, e aí, falou, ó, olha, isso é mais com você agora? Sou eu. Então, vamos aí, maquiagem, cabelo, o brinco também deu um toque de cor. Fala um pouco. Essa é uma cliente bem ousada que eu atendi. Ela gosta de maquiagem muito chefei. Barra Mansa, volta redonda? Volta redonda. Volta redonda, ah. Ela gosta de chamar atenção e ela já é uma melhor, na melhor idade, né? Mas ela gosta de ser diferente. Ela não gosta de ficar no tradicional, no basiquinho. Por isso que a gente botou uma boca bem vermelha. Ela sempre está com um brinco muito extravagante, porque ela gosta de chamar atenção. Parece que gosta ali, é. Mas ficou perfeita também. Ficou maravilhosa. Fora o amor que ela é. Que tom de cabelo é esse? Ela é loira. É loira. É um loiro bem dourado. Pode se considerar um dourado, mais para o lado do dourado. Saiu ali do tal do platinado, já deu essa... O dourado acaba ficando melhor no tom de pele dela. Ela é muito branquinha. Se ela usa um cabelo... A pele chamada pele alfa. Ela parece angélica, né? É, ela fazia angélica. Se coloca o cabelo muito prata nela, ela some. Entendeu? Fica toda pálida. Por isso que ela coloca esse cabelo mais dourado. Tá bom. Solta mais uma imagem aí. Olha pra você agora. Vamos lá. O jeans, sempre jeans. O jeans, é. Porque, assim, o jeans, ele é uma peça em uma matéria-prima que ele é muito, assim, visto como peça pra juventude, né? Pros jovens. E aí eu coloquei esses dois looks pra provar que não. Que é uma peça democrática que todos podem usar. Tanto criança, quanto jovem, adolescente, quanto a melhor idade também. É só, obviamente, você saber escolher a modelagem. Aí, é um jeans skinny e no outro é um jeans, é um modelo daquele boyfriend, né? Que ele é mais larguinho, mais à vontade. Aqui foi um estilo mais sapatilha que já jogou mais o mocassim. O mocassim, exatamente. E estão confortáveis. Esse echarpe, ó, o que eu digo sempre, quando não souber nada do que fazer no seu cabelo, não dá tempo de cabeleireiro, não dá que... Gente, olha só. Só isso aqui, eu acho um luxo. Puxou, fez um coque básico, tá pronto. Porque aí o acessório dá uma valorizada. Sim. Eu gosto dos dois. Gostei muito de lá. Mas eu gosto muito desse aqui. É mais moderno, né? Mais moderno. É mais moderno e eu acho que é uma ótima referência, assim, pra usar agora no inverno. Isso. Porque é um look pra inverno, né? Um meio estação pra inverno. Então, acho que já pode... As senhoras já podem abusar desse look aí agora. Tá certo, então. Olha só, segura aí. Vem cá, me segue aqui que eu vou falar um pouquinho da... Ah, na live já tô jogada aqui. Eu já ia lá no meu outro painel. É tanto painel que eu tenho que eu faço um fervo acontecer. Olha, não se esqueça, gente. Seja bem-vindo à nossa segunda live, viu? Vai ser agora sexta-feira, dia 3. Ah, eu tava louco pra contar algumas surpresas do cenário. Mas não vou contar, não. Eu vou deixar a surpresa mesmo, entendeu? Mas não é nada daquilo que vocês já viram que copiaram por aí, não. Porque a gente já veio já com uma remodelagem que a gente gosta disso. Ser pioneiro, eu gosto muito. Ter bons parceiros, maravilha. Agora, fazer uma live com Christian Vasconcelos, Cláudia Martins, Laila Barros, Mari Fracornel, participação de Adriano Góes e Charles Reis. Meu amor, só aqui na tela da Band. Fazer o quê? Ó, por falar nisso, eu vou pro intervalo e eu volto com muito mais sair para todos aqui na tela da Band. Ai, corta. Corta os pulsos aí com a tesoura, tá? Fui. Colocamos mais temperou nessa disputa. Vem aí o Masterchef como você nunca imaginou, tá bom? Nunca imaginei mesmo. Já estão tudo preso aqui dentro do vidro. E no dia a gente vai soltando um por um, por um, por um. Vai lá na Band Rio Interior, acessa lá o Instagram, que você vai ficar sabendo de todas essas notícias também. E no portal da Band, é claro, tá bom? Vamos lá. Tem mais fervo aqui? Tem, deixa eu ver aqui. Ai, tem pergunta no telão. Ai, tem pergunta no telão. Então solta aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, e eu vou ter que voltar, gente. Vou ter que voltar pra cá. Calma aí que eu vou ter que voltar, porque eu não enxergo ali da esquerda. Ó, minha pergunta para modelo Michelle Harue. Ah, só de modelo agora? Não. Que isso, gente? Produtora de moda, agora virou modelo aqui na minha tela? Quem te colocou? Mas muito obrigada. Ó, Júlio Drizinha, pelo amor de Deus. Júlio Drizinha, ele sempre participa com a gente, é da cidade de Porto Real. Ó, um beijo pra você. Mas modelo? Ai, obrigada, Júlio. Modelo é o marido dela, o Germano. Qualquer hora o Germano vai fazer um desfile aqui pra gente. Maravilhoso. Vou esperar o Verão chegar, porque aí vai ser de short e sunga. Entendeu? Olha só, faltam lojas e roupas específicas para o setor? É um nicho muito esquecido para mulheres acima dos 50. Você considera uma mulher acima dos 50 velha para usar alguma vestimenta ou existe um padrão para cada tipo de vida? Olha, gostei. Ótima pergunta do Júlio. Fala aí, modelo. Ai, vou falar, Júlio. Muito obrigada, viu? Então, essa pergunta dele é muito coerente, porque realmente a indústria da moda, ela está se posicionando quanto a isso, porque realmente é um mercado carente ainda. Tipo assim, as marcas não viam as mulheres da melhor idade como um nicho para investir. E de uns anos para cá, as pessoas estão tipo assim, os 40 são os 30, né? E assim vai. Então, se as mulheres e os homens... Os 60 são os 50. Exatamente. Porque os 50, você acha que os 50 já é a melhor idade? Você tem certo isso? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que assim, eu acho que é dos 60 para cima e assim mesmo você vê muitas pessoas com 60 anos que você não dá 60 anos. Só um minutinho. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Eu vou perguntar aqui, olhando para vocês, ela quis dizer que os 60 já começam a entrar nessa faixa. Você está jogando essa piadinha para o meu corpo. É isso mesmo? Você não deixou eu acabar de falar. Ah, então vá. Contua, por favor. E assim mesmo, tem muitas pessoas com 60 anos que você não dá 60 anos. Então, assim, eu acho que hoje em dia... Ah, você é. Ah, bonita. Então, eu acho que assim, essa indústria, ela tem que começar a focar num tipo de modelagem, num tipo de moda que tanto as mulheres dos 30 usam quanto as mulheres dos 60, porque hoje está muito parecido. Não tem tanta diferença assim. Eu acho que tem uma coisa assim, às vezes, de um comprimento, entendeu? É coisa da própria mulher, do próprio homem, principalmente das mulheres. Mas não acho que tenha, igual ele perguntou, né? Que a outra pergunta se tem uma vestimenta... Isso. Ou existe um padrão para cada etapa da vida. Exatamente. Eu acho que isso depende muito da pessoa que está vestindo. Exatamente. E do senso. Porque tem mulheres hoje com 40, 50 anos que tem um corpo escultural muito melhor do que a menina de 20. Que coloca aquela barriga de fora que eu sempre falo, que tem aquele pneuzinho, parece que colocou uma boia, né? E aí tem uma mulher de 50 anos. Infrada ali, uma boiazinha. É, e tem uma mulher de 50 anos que tem um corpaço, então não vai usar um shortinho, uma blusinha por quê? Entendeu? Então, eu acho que depende muito disso também. As suas clientes, quando chegam lá no salão, você também observa que tem esse perfil, elas não querem mais saber disso, tem que usar golinha fechada, tem que usar só um brinquinho de pastilha, um cabelinho chanel muito conservador. Mudou isso lá no salão? Mudou. Hoje em dia, elas chegam no salão já falando que quer ficar mais nova, que quer um cabelo mais jovial, uma maquiagem mais jovial, que quer parecer uma mulher mais nova, entendeu? Isso é muito do estilo da pessoa, como a Michelle falou, cada pessoa tem o seu estilo. Tem as que são mais conservadoras, que vão querer um chanelzinho certinho, uma maquiagem certinha. Tem as que são mais ousadas, que parece que já malham, que são mulheres mais pra frente. Isso está sendo um número crescente lá. Sim. Gostei. Parece que tem mais uma pergunta pra você, ó. Pergunta para o maquiador Tiago Trindade. Como, com o passar dos anos, a pele fica mais sensível? Existe alguma linha de cosméticos específicos para essa idade? A taliba da cidade de Porto Real. A nossa noção de, sei lá, hoje está gritante. Gostei. Existe isso? Sim, sim. Hoje em dia, assim, o mundo do maquiador, ele mudou muito. A indústria da cosmética, ela está cada vez investindo mais em tecnologia. Então, assim, hoje em dia temos hidratantes mais fortes pra pele mais madura, temos bases mais finas pra pouca cobertura, pra não ficar aquele reboco na cara da pessoa. É, aquela coisa que antigamente a pessoa tinha que ir pro casamento e ficar a noite inteira assim, né? Intacto, porque senão vim tá tudo. Fazendo caramba, porque senão trincava tudo, né? Não, hoje em dia a maquiagem, ela tá muito tecnológica, então ela consegue diferenciar isso. A absorção da pele hoje, os produtos são mais flexíveis na hora da pele absorver. Sim, sim, a pele absorve melhor, conta. E essas águas termais, elas dão mesmo esse frescor na pele? Dão, elas ajudam muito na hidratação da pele. Isso ajuda na hora de passar a maquiagem, a maquiagem não estragar. Tá, tá bom. Tem mais imagem aí? Qual a gente vê? Olha, Michelle, arrasou, gostei. Olha o branco sempre branco, né? Eu gosto, olha. Uma boa carteira. Fala aí dos dois segmentos. Esse look já é... São dois looks, né? Parecidos, na verdade, só muda os acessórios. Mas é um look, assim, pra aquela que gosta de um look mais tradicional, como o Thiago tava falando. Tem as mais ousadas. Mais super elegante. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Aqui, ó, menos e menos e é mais. Eu acho que o recado que a gente tem que passar aqui hoje, ô Thaí, é justamente essa questão. Não precisa andar igual uma vozinha a mais. É, para de loucura. Para com isso. Não precisa andar com uma vozinha a mais. Eu acho que tem looks, esse é um look que é pra uma mulher mais tradicional, né? Como o Thiago falou. Só que ela está arrumada. Ela está moderna e está arrumada, porém, uma forma mais formal. Acabou as imagens aí? Acabou? Então deixa eu falar mais um pouco. Ah, não, tem. Olha, tem. Sou cliente também. Sim. É, olha, arrasou. Essa foi tomada. Esse olho é dela mesmo, né? É dela. Nossa. Lembra o nome dela? Não. Não? Mas mesmo assim o meu desaforo pra você, por causa desse olho que era minha tela. Mas fala sobre isso. Então, mas essa é uma... Camilo tombou. Ela é maravilhosa. Mas essa foi uma cliente que ela estava indo pra um casamento, só que ela não queria chamar atenção. Mas como uma mulher dessa não chama atenção? Tá querendo muito não chamar atenção. Quis fazer... Ah, já sei. Ela quis fazer o estilo Thaí, Michele Haruê. Não chamar atenção na festa dos outros. Isso. Mas é quase impossível, tá vendo? O olho, a pele, o cabelo. Ela é muito maravilhosa e ela já é uma mulher da meia. Um colo bonito, né? Sim, ela é muito bonita. Um colo bonito, olha só. E você pode ver com uma maquiagem simples, não tem nada demais, não é aquele olho muito cheguei, não é uma boca gritante e ela tá incrível. Incrível. E eu gostei também dessa quebrada com esse cabelo aqui, né? Agora, vamos aproveitar que tem mais. Se tiver mais imagem, pode colocar. Não, segura só um minuto. Eu tenho que... Segura aí, não chama o intervalo agora não, porque eu preciso fazer uma pergunta. Olha só. Quais são as cores que vão... Tá com pandemia, tá todo mundo em casa, mas a pessoa às vezes vai falar assim, não, não é porque eu tô na pandemia que eu vou ficar desarrumado. Eu vou correr no lourosco pra ver o que eu faço no meu cabelo. Quais são os tons que estão predominando hoje nesse meio campo? Não, responde depois, que agora sim eu vou no intervalo e eu volto com mais. E sair para todos e a resposta dele aqui na nossa tela. Sai dele não, criatura. Então tapa no fio e volta correndo pra me ver. Fui. Olha só. Responde agora quais serão as cores. Repara ali na 1 que o público precisa saber. Quais são as cores que estão predominando nesse fervo? Então, o Instagram ultimamente tem ditado muita moda em maquiagem. E assim, o que tem muito se visto é cor. Tudo quanto é tipo de cor. Amarelo, azul, verde, vermelho, laranja, rosa. Pra melhoridade a gente sempre indica tons mais sóbrios, né? Então assim... Ah, mas aí começa a coisa. Elas não querem mais os tons sóbrios. Elas querem cor, elas querem mudar, elas querem... Vida. Vida. Elas querem algo mais jovial. Então assim, depende muito da cliente. Uma cliente mais clássica a gente pede cores mais sóbrias, mas cliente mais extravagante a gente acaba colocando cor. Mas aí é ela que escolhe geralmente, né? A gente dá uma dica de acordo com o tom de pele, tom de roupa que ela vai usar, mas é cor. O que tem na moda de maquiagem agora é cor. Uma pergunta que eu sempre faço aos maquiadores e os cabeleireiros que passam por aqui. É primordial ver a roupa primeiro que ela vai usar pra não fazer uma parafernália no visual? Quando ela pede cor, sim. Ah, é? É. Tem que ornar, tem que combinar, tem que ter uma harmonia, porque senão fica tudo muito fora do padrão. E aí vira aquele verbo que ela fala, ó, já se jogou no mundo e depois ele vai nas redes sociais e quer bater na gente. Verdade. Você sabe que acontece isso, né? Você separou modelos masculinos, né? Tem? Parei. Joga aí, se tiver modelo masculino, vamos lá. Isso aí é uma faixa o quê? De 70 e poucos já? Mais, 80. 80? Isso. Tem nomes que você conhece aqui? Isso aqui é um estilista? Não, não. Isso eu tirei de um Instagram de moda gringa que pega essas pessoas, assim, que tem um look interessante na rua. De passagem, eu gostei muito disso aqui. É. É um blog de street style, né? Então pega essas pessoas que estão andando na rua e acham interessante o look, eles vão lá e fazem esse clique. Na sua opinião, qual dos dois que você gostou mais aqui? Eu usaria o de lá. O de lá, o xadrez, né? É. O jeans, ele ficou, ele é muito, muito, muito gostoso, né? Mas esse aqui ficou uma coisa mais assim, oi, tudo bem? Como é que tá? Cheguei. Tá lindíssimo, então. Lindíssimo. Pode sim ficar alinhado, entendeu? Sem ficar careta. Porque aí você já pensa, né? Ai, um velhinho vai usar um terninho. Não, ele pode usar um terninho e fazer um visual moderno como ele tá aí. O óculos ele foi bem atrevido também. Exatamente. Esse echarpe com as duas voltas pra dentro da gola. Tem que ter segurança pra andar com o look desse. Isso que chama carregar o look. Carregar o look, com certeza. Tem mais algum? Se tiver, se tiver, joga aí. Tá, ó, voltou aqui com você. Mais maquiagem. Sim. Poderosa também, né? Maravilhosa. Essa é uma mãe de noiva. Mãe de noiva? Mãe de noiva. Olha, arrasou. O engraçado é que ela é muito tímida, extremamente tímida. Ela quase não falava e ela tava morrendo de vergonha. Quando ela se olhou no espelho, que ela tava pronta, sabe o que você falou? A questão do carrego o look. Sim, carrego o look. Ela se transformou. Ela virou outra pessoa. Tanto você vê pela pose. A segunda, a outra entidade fez posse. A posse do arrasar. Muito, muito bem. Barra Mansa, Volta Redonda também? Ela é de São Paulo. São Paulo? Sim. Arrasou. Joga mais um. Se tiver aí, vamos lá. Tem mais uma, não? Não? Ai, tem. Olha, você também. Sim. Um vinho, né? Um bordô. Como é que é isso? É um vinho. Um vinho? Um vinho. É bem marsala o cabelo dela. Bem curto, né? Já é curto, já. Curtinho. É um chanel de bico bem repicado atrás. E a questão da proposta que ela disse que não queria chamar tanta, atenção. E acaba chamando por si só. Entendeu? É um cabelo bem modelado, bem bonito. A maquiagem dela é uma coção de cores sobras, mas ela quis colocar um batom mais forte pra chamar atenção. Ela tava indo numa formatura nesse dia também. Legal. Gostei também. Gostei. Tem mais alguma aí? Tem. Ó, você. Ó, atrevido. Vem lá. Vamos lá. Arrasou. Eu sou atrevida nos looks, né? É, arrasou. Arrasou. Eu gosto. Olha que incrível esse look. Então, pelo que eu falei, né? Isso aí pra retratar bem o que eu coloquei. É, hoje as marcas, elas precisam analisar a moda de uma forma em que ela vista uma pessoa dos 30 aos 60, 70, 80 anos. E esse é um look que retrata bem isso. Você pode ver um jovem de 20 anos usar um look desse. Obviamente, se conseguir segurar o look como esse homem tá segurando, né? Esse senhor. É, como você pode ter 70 anos e usar esse look como ele tá usando aí lindamente, né? Parece que tem mais uma imagem de maquiagem. Eu acho que é a última. Olha, bonita. Ah, ela trabalha no Bradesco. Que barra bata. Minha amiga, beijo. Vou aí no Bradesco. Põe um dinheiro na minha conta? Vou lá. Ah, vai. Arrasou. Você conhece ela. Ela é extremamente clássica. É uma mulher muito chique. É a questão também. Não gosto de chamar atenção, mas como que não chama? Porque se o olho também não chama atenção. É impossível. Sem maquiagem, ela já chama. Tá certo. Olha só, gente. Ó, não se esqueça. Joga aí. Não se esqueça que sexta-feira, dia 3 de julho, acontecerá a segunda live do programa Tá aí para todos. Christian Vasconcelos, Cláudia Martins, Laila Barros, Mari Fracornel, participação Adriano Góes e Charles. Então, entre lá, faça suas doações. Vá no YouTube, faça sua inscrição, aperta o sininho, nos assista no Facebook. Vamos ficar... Só um minutinho. Nós vamos ficar mais uma hora depois no YouTube? Então, vai ficar uma hora aqui na tela da Band no YouTube e depois mais uma hora no YouTube também, tá bom? Olha só, amanhã falaremos sobre saúde pública com o Ivan Borges da Costa Neto, que ele é gestor geral da Casa de Caridade Santa Rita, na cidade de Barra do Piraí. Gilberto Folema, ele é de Oliveira, júnior, é secretário municipal de saúde também da cidade de Barra do Piraí. Michelle, beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigado, volta mais vezes? Com certeza. Gostei, eu gosto de bons profissionais. Beijo no corpo, que alma agradece. Só pra você refletir. Menino, a felicidade é somente uma palavra. O gostoso mesmo é alma leve. Fui. Amanhã, 13h30, eu tô de volta na tela da Band. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.